Ai, eu tenho que perder o tico de olhar para o ecrã Olá meninas! Espero que esteja tudo bem com vocês e hoje trajo um vídeo com o nome aqui dizem embaixo Comprinhas, que é o vídeo que eu sei que vocês gostam de ver e acham muito bem Eu também gosto de ver, admito admito e eu vou mostrar as minhas comprinhas de junho e inícios de julho de 2014 se vocês ainda não me conhecem eu sou a Lily Marques, autora do blog 50 elásticos e venho mostrar as minhas comprinhas em vídeo para ser mais fácil de vos mostrar e dar a minha opinião e falar portanto, se vocês tiverem alguma curiosidade nas coisinhas que eu vou mostrar desde roupa, maquilhagem óculos só, livro um livro só, produtos para o corpo para o cabelo, biquínis, etc continuam a ver o vídeo e espero que gostem então, eu vou começar por mostrar umas sandalinhas que eu já eu antes não gostava mas eu comecei a vê-la com outros olhos e comecei a ficar apaixonada até que a minha mãe deu com a língua nos dentes e disse que sabia onde se vendiam mas muitos giros então, eu fui lá comprar e estou a falar destas sandálias aqui havia iguais mas a parte superior que as tenham o que eu não gostei muito nem a referia que ela estava na loja porque eu pedi-lhe opinião e então, são estas aqui são branquinhas anuncio muito bem delas porque elas não têm grande inclinação daqui a aqui tem esta compensação à frente são levezinhas de andar estas aqui eu andei um bocadinho com elas e a minha pele pronto, sem meias aqui na parte da pele por dentro parece que faz um pouco de frição fricção mas, nada que não se aguente ando-se muito bem nelas são muito descontridas são fofinhas eu comprei estas sandálias no Shopping de Impombal na loja Romapel também há lá em formato assim, puxadas à frente em dourado que a minha mãe feita copiana foi comprar umas parecidas não é bem? e pronto eu gostei muito delas depois se vocês quiserem saber os preços comentem aí embaixo e como eu estou na onda dos brancos comprei esta malinha aqui uma réplica da Chanel que não é Chanel, não é? nem por sombras em branco mas, como eu já sabia eu ia me arrepender de ter comprado branco porque eu sou um bocadinho babalhoca e já tenho aqui algumas dadas de dedos de alguma maquilhagem etc, etc portanto, eu vou usá-la apenas quando for assim dias mais festivos e é assim ela é assim no seu interior ela é assim um pouco tem aqui tem que ser alargada se meter em um cartãozinho é ótimo a alça é é assim podem usar o ombro ou podem usar assim de correntinha podem meter esta parte para dentro e esta eu comprei nos Chinocas também também vi lá em preto mas com o meu na panca dos brancos é branco que foi quero vos mostrar um biquíni não, a tempo era um dos biquinis do ebay mas houve um que eu já o vendi que era um em azul quem segue a minha página do facebook do blog 50 elásticos deparou-se lá com umas fotografias minhas de biquini e tinha lá os vestidos dos biquinis com a imagem ao lado que comprei pelo ebay que é a imagem que me mostraram e a realidade portanto, eu vou começar com este aqui que foi a minha primeira escolha vou a minha página do facebook se quiserem ver como ficou que vocês já devem conhecer é assim esta cueca ela não é muito pequenina nem é muito grande atrás não é aquela cuequinha da avó também não é aquela tanga é assim fica assim mesmo no rá fica mesmo muito giro e claro eu estava eu estou a postar em biquinis diferentes para o verão e coloridos este tem em vez de uma alça tem as duas e esta é a parte de cima porque eu ali no início eu pensava que era um triquini na imagem admito mas é uma parte de cima de uma parte de baixo separada é assim tem almofadinhas o que é bom para as ninas quem não tem maminhas como eu ajuda não é a disfarçar um pouco também hoje em dia quase já se vem de biquinis sem almofadinhas parece muito ser croma mas pronto tem estas cores florescentes o que fica bem em peles morenas e laranja cor de rosa esta parte aqui eu vou vos mostrar esta parte aqui onde-se assim atrás com estas coisinhas assim em caixa e pronto eu gostei muito dele era como imaginava na imagem surpreendeu a qualidade é boa do biquini é mesmo boa é o meu cabelo azul que eu mandei vir e a coleca azul azul era um bocadinho larga era um bocadinho fralda e como eu já imaginava a parte de cima fazia aquela caixa para meter o peito que a mim quase 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 que dava mas eu também não me ia sentir à vontade então preferi vendê-lo e ficou o assunto resolvido foi no ebay eu depois posso-vos deixar o link aqui na caixa da descrição depois eu vou-vos mostrar este isto aqui é um um bochechador ai como é que se chama isto isto aqui ai como é que se chama vocês sabem isto é para usar depois de lavar os dentes a capaça de dentes é um elixir é isso mesmo é um elixir em que eu andava a pensar em comprar uma coisinha para branquear os dentes uma coisinha com luz e assim mas eu primeiro experimentei comprar o elixir da mesma marca que é o i i white que promete branqueamento dental instantâneo agitar para ativar efeito branqueadora brilho intenso não tem álcool tem um sabor muito bom e ele é azul não é que isso interesse muito mas pronto mas tem assim umas umas partículas partículas assim no no produto em si mas pronto resumindo e concluindo eu peguei acho que uns 8€ por isto e não valeu a pena eu não vi os meus dentes mais brancos se vocês forem com o intuito ficar com os dentes mais brancos como eu isto já está por aqui eu já o comprei no início de junho mas ele já está por aqui e não vou voltar a comprar eu queria se calhar que ele funcione melhor com o resto da gama toda com aquilo para morder com a luzinha etc etc comprar isto ou da Colgate é a mesma coisa portanto fiquei desiludida com ele mas pronto é a vida agora vou falar um bocadinho dos produtos de Evorroche como vocês sabem eu fui tornei-me há pouco tempo consultora de beleza de Evorroche e claro que aproveito sempre nos católogos para comprar aquelas coisinhas que eu tenho curiosidade e que depois consigo recomendar para vocês pronto usando isto aqui é um bálfum de pontas reparador de pontas secas eu comprei porque a Inham já tinha comprado e eu gostei dele não é assim muito pesado a embalagem é que deita muito produto eu havia de meter um doseador porque de repente sai muito não é que pronto ele até é um medida com o meu cabelo mas sai um bocadinho demais não tem paravenos e pronto ele promete tratar melhor das pontas muito mais eficazmente que um condicionador e eu por acaso até gosto dele e como vocês sabem também não é caro Deva Rocher na cara sublinha eu venho esforço este bebê Deva Rocher que eu meti uma foto há dias dele no meu facebook e por acaso várias meninas disseram que não gostavam muito porque era muito oleoso blá 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 mas eu não acho muito oleoso a minha pele é seca a mista portanto na zona tem um pouco mais oleosa e tal mas não é oleosa de qualquer maneira portanto eu acho que funciona melhor em mim ela transfere um pouco e tem um pouco de luminosidade então eu quando aplico o bebê com um disco de algodão faço assim umas leves pancadinhas no rosto para tirar o excesso e fica perfeito depois até mesmo com um pozinho fica mesmo perfeito eu gosto muito dela porque eu já tive o da Garnia e sinceramente este é muito mais barato que o da Garnia acho que era da Garnia assim foi logo um dos primeiros que houve que custava 10 euros acho que agora até custou 11 e eu gosto muito mais deste porque este aqui tem mais cobertura e não é tão oleoso como o da Garnia porque pronto para mim este aqui resulta melhor isto aqui foi a minha prima que me deu para experimentar porque eu na altura não conseguia mandar vir as amostras e ele já estava quase a acabar nota-se que ele está mesmo levezinho e já usei mais 10 vezes isto aqui dura para caraças aproveitei a campanha da Eva Roche da Eva Roche não da Roche Pazai que eu partilhei no meu Facebook e no meu blog a falar do como é que era a campanha se vocês comprarem um produto tem desconto 5 euros se comprarem dois produtos eles oferecem-vos o mais barato qualquer gama mas a coisa correu-me um bocado mal porque eu fui comprar o Sicaplash V5 que a minha pele adora este creme porque experimentei da minha mãe e depois fui comprar ou tal coisa e então este é o pequenino e então como ele é pequenino ele custa 8 euros se ele fizesse o desconto 5 euros ficava muito barato e então este só estava aplicado no grande e pronto não sei se é das farmácias se não até porque elas disseram que não tinham o grande e não sei o que porque este é o pequeno e é o muito maior que é pouco mais caro que este mas pronto e entretanto eu sei que há farmácias que têm aqueles cartõezinhos que acumulam pontos para futuramente vocês acumularem os pontos e quiserem trocar por produtos trocar os pontos por produtos e deram-me esta coisinha aqui para eu preencher ainda não me apeteceu mas pronto basicamente pronto tenho que preencher esta coisinha toda e as vantagens deste cartão é o seguinte cada euro que vocês façam numa compra converte um ponto o Sicaplash custou 8 euros eu teria 8 pontos para gastar para meter no cartão pontos acho também uma coisa boa que vocês podem aderir isto é só válido quando diz farmácias portuguesas está bem? de acessórios queria vos falar deste colar que me chegou no ebay vem o verão vem muitas cores muitos padrões este colar do ebay ele também era baratíssimo tem ali amarelo flujente mas é ligeiramente maior e não tem estas coisinhas aqui também era do ebay então eu também achei este aqui muito giro e pronto pensava que ele era ligeiramente maior por causa do amarelo como é maiorzinho mas whatever estou contente com ele mesmo por falar no ebay também comprei estes brindos porque agora ando muito com a panca do lápis azul nos olhos então por que não uns brincos azuis para combinar quer dizer eu acho que já tinha uns azuis mas eu queria uns assim tipo do estilo statement mas lá está eu não vi as medidas e mas eles são xis na mesma mas eu pensei que eles eram maiores acima da mesa do tamanho deste estes também são do ebay já agora e pronto mas eles são muito xis tem-se estas pedrinhas todas catitas em tons de azul que eu gosto e como devem imaginar no ebay é barato daqui a 1 euro e agora em roupa hoje chegou-me este macacão que eu tenho vestido que eu já vos mostro que comprei no ebay e desalubriu-me um pouco porque ele é demais já justo e ele faz lembrar um pouco que eu lhe adendo mariz e não sei até que ponto é que se tem confiança sinto-me à vontade para usar na roupa porque ele é mesmo apertado e tem este de cotão grande o que eu gosto só que torna-se um pouco chato de usar sutiã e se eu baixar pronto fica ali um pouco à mostra e ele também assim muito giro atrás nas costas porque tem assim umas barras que falta de sítio e também dá um efeito giro pronto e ele fica assim mas pronto eu acho que desisto mandar vir calções saias e vestidos do ebay porque são muito justos são muito curtos é difícil se calhar não para mim para mim desde as compras que eu fiz ainda não consegui acertar com nada vocês até podem ter sorte e ter que dar coisas giras até não serem assim tão curtas coisas e tal mas pronto também foi mais uma comprinha esqueci-me de mostrar este lápis da Evaraché que é a melhor marca do mundo segundo a outra que é um lábis um lábis lábis olha um lábis é um lápis para lábios que é este vermelho e como eu sou uma azeia pinta lábios porque eles são fininhos um lápis é the best solution porque porque já faz durar mais tempo o batom nos lábios e fica com que eles fiquem mais perfeitinhos eu vou fazer aqui um risquinho para vocês verem e ele é assim pronto eu ainda não experimentei mesmo até porque ainda não calhou ter nenhuma ocasião para usar lábios vermelhos que não é todos os dias que eu uso lábios vermelhos ainda não calhou mas pronto também não vos posso falar muito e não é mau lábis então por falar em lábis é este lábis da Essence que tem aqui uma escovinha fixa para as pelos selvagens que pronto eu tenho lábis castanho mas galera demasiado escuro as minhas sobrancelhas ou seja quando eu aplicava parecia tipo um gajo de sobrancelhas grossas então pronto para nós parecia estar sempre bem mas tu já estamos a ver fotos oh my god tão grossa blá 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 portanto escolhi este aqui mais claro e este aqui é quase claro demais que eu quase não noto o lábis nas sobrancelhas mas pronto enfim também é barato mas mesmo assim quando ponho a sombra de um jeitinho com a escovinha e depois com o com o lábis até para segurar melhor a sombra também funciona olha eu quero-vos falar de um óleo brutal 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 a minha mãe tinha o lá perdido na casa de banho e eu tinha um óleo cá em baixo e como sempre deu-me uma melinga e assim não adesia ir buscar olha lá o meu lápis não adesia ir buscar o meu óleo então eu experimentei este óleo que ela lá tinha que também há e vale em coco olha este óleo acho que eu não quero outra coisa é muito bom porquê? porque ele não é aquele óleo oleoso não é aquele óleo pegajoso cheiro muito bem tem um ó tem um cheiro mesmo ótimo eu comprei-o no continente ele é muito bom é muito bom e mesmo de a seguir nota-se que ele funciona e fez a sua função com a mão óleo como todos viram-te fazer e eu acho que ele é melhor que o da Johnson's Baby porque pronto é a minha opinião ele funciona perfeitamente e pronto vai lá estar sempre à minha espera quando eu sair do banhinho quero-vos mostrar as minhas paletas que eu já estava a pensar nela eu acho que já sonhei com elas e tudo que são estas paletas aqui da Beauty UK que vende também no continente comprei ao mesmo tempo com óleo são estas aqui a minha mãe está a sortear esta no blog esta não que esta é a minha que eu fui comprar eu estou a usar o castanho aqui no canto elas têm são muito giras porque já tem ali uma unhada tem tons negros que nós usamos sempre não vale a pena tem o castanho tem aqui um 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 cor de vinho e tem dois brancos um que tem brilho e o outro não tem tem aqui este cinzenta acho que é que ele pinta menos não sei pronto eu gosto bastante das cores então as posso fazer um review delas se vocês assim entenderem destas paletas tem aqui a espelhinha o que é fixe custam 9 euros e 90 e este em tons coloridos o que também não consegui resistir a sério são coisas difíceis de mulher escolher e então pronto fui fraca outra vez e estas são as faz-me nombrar a Electric Palette acho que é da Urban Decaylee tem aqui cores muito giras pronto o pincel temor e tem cores muito pigmentadas muito giras para a gente usar mesmo em detalhe numa maquiagem fica giro são estas aqui estou mesmo apaixonada por elas eu estou a fazer material o que eu vos queria mostrar mais era o que é queria vos mostrar os meus novos óculos só eu espero não me arrepender de os ter comprado porque eu já tive um já perdi os outros partiram e os outros se interessaram e estes são os meus assim em toscas tem como os meus óculos de vira em padrão tataruga eu não gosto muito do desenho por dentro mas também não sofri é muito difícil uns óculos só ficarem bem uns óculos só nos óculos de vira aliás e gostei muito deles olha no meio de 50 que eu experimentei estes eram os olhos que estavam bem e valeram a pena eu vou guardá-los com muito um bocadinho olha eu só espero que eu acho que tipo ok ah isto aqui é uma parte eu sou pitósga isto aqui é onde eu guardo as minhas lentes de contacto eu estou de lentes de contacto agora castanhinhas castanhinhas não são transparentes eu vou vos dizer o quanto eu sou muito pia porque o meu olho esquerdo tem menos 1.75 e o meu olho direito tem menos 2.25 ou seja eu sou mesmo pitósga e então eu aderi as lentes de contacto é muito mais fácil olha eu ao início eu entrava em pânico porque eu nem consegui tirar as lentes de contacto não dá a ver é complicadíssimo meter é perfeição ter lentes de contacto é perfeito e tirar daqui é complicado mas agora eu já tiro muito melhor e vai ser o meu aliado para o resto da vida porque infelizmente sou pitósga e não há nada a fazer ah eu vou fazer uma curiosidade eu fui a Pombal a 3 ópticas diferentes uma ótica pediu-me pelas mesmas lentes e pela mesma marca 40€ ah estas são mensais e tens de trocar o líquido que se mete aqui todos os dias uma correspondente ao esquerdo e à direita e este liquidozinho tem que ser trocado todos os dias mete-se aqui e tal e pronto são as lentes que dão para o mês todo e o que é que eu estava a dizer ah eu fui a 3 ópticas com as mesmas lentes e a mesma marca uma ótica eu não vou estar aqui a referência à marca acho que parece um caro mal se bem que mereciam ah por exemplo uma pediu-me 40€ pelas mesmas lentes mensais fui a outra ótica e pediram-me 60€ pelas lentes mensais e fui a outra ótica que pediram-me 16€ pela mesma marca por tudo é claro olha fiquei lá por ali nem fui procurar mais não sei se vende-se mais barato se não mas eu fiquei por ali e pronto pronto eu vou dizer esta aqui comprei este na Anitta Galvão a ótica a Lorenzo foi aquela que me pediu os 60€ e a a Melquiátricas fez pediram-me 40€ pelas mesmas lentes portanto Anitta Galvão eu vou ser tua compradora de lentes forever depois está claro esqueci-me de mostrar o livro como era de adivinhar é um livro da blogger da Pipoca Mais Doce que tem o tipo estilo o que é que foi? estilo disse ela e eu vi o vídeo da Daniela do Batona Palheiro e ela basicamente disse que este livro resumia todo o curso que ela tirou que acho que foi um curso de estilismo que ela tirou e já comecei a ler e ainda não acabei nem perto nem metade tem aqui a Pipoca mais doce tem aqui quais é que são os melhores estilos olha vou aqui tem aqui coisas engraçadas qual é que é o teu estilo se é sensual se é romântico se é elegante etc etc tem aqui dicas muito boas e Pumball não vi como já era de esperar né e comprei-o na FUNAC por volta de 7€ penso eu e acho que é um bom livro para a gente aprender mais umas coisinhas sobre o estilo tirar aquelas dúvidas de todas tem aqui também umas coisinhas muito engraçadas qual é que é também o nosso tipo de corpo e também tem aqui qual é que é o nosso tipo de rosto também tem aqui coisas muito interessantes e para todo tipo de mulheres também grávidas com filhos contigo mais alguma coisa acho que é um livro muito bom obrigada aí pela gestão Daniela e és uma querida também opa tu és tão tão nojenta como eu costumo dizer obrigada pela dica estou a amar o livro e recomendo a vocês também darem uma olhadela neste livro não perdem nada portanto agora sim de vez sigam-te a beijinhos e até o próximo vídeo subscrevam põe um like sigam-me no Instagram e no Facebook não perdem tchau 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 tchau